Hoje vamos aprender a fazer um jogo bem antigo, hein, minha amiga? Quem que nunca jogou o jogo da velha? Muito legal, né? Então, além da gente aprender a fazer o jogo em si, vamos fazer também a bolsinha. Tudo feito com feltro e papelão. Bem fácil de fazer, bem criativo, e eu tenho certeza que a criançada aí vai gostar desse presente, hein, minha amiga? Então, vamos lá aprender o nosso jogo da velha? Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito no meu canal, minha amiga, se você ama artesanato, como eu amo, é um motivo enorme pra você se inscrever agora, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Bom, pra começar, nós vamos precisar de papelão, tá? Esse papelão, ele tem 15 por 15 centímetros, tá bom? Muito bem! Vamos precisar também de dois pedaços de feltro de 17,5 por 17,5, tá? Um de cada cor. Se você quiser da mesma cor, pode ser. Quatro tiras de meio centímetros cada, tá? Quatro tiras de meio centímetros preta. E também, alguns círculos, alguns não. São 10 círculos. Cinco de uma cor e cinco de outra cor. O círculo, eu peguei qualquer coisinha redonda aqui e fiz, tá? E também, os triângulos, tá vendo? Ó, bem básico. Fiz no papelão, tá? Menor que o de... Que o feltro, pra dar mais reforço, tá vendo? E os triângulos também. E vamos precisar de linha de meada, aquela de bordar e agulha. Bom, recortei todos os círculos e os triângulos, tá vendo? Ó, um azul e um rosa. E eu vou colocar o papelão por dentro. O papelão, como eu disse, é um pouco menor que o tecido, tá? Que o feltro. E vamos colar com cola quente, bem no meinho. Só no meinho, tá, amiga? Não cola no feltro, porque o feltro nós vamos costurar depois com a linha, tá? Então, ó, colei dos dois lados, pra segurar, né? É mais pra segurar mesmo a cola, tá vendo? Ó, eles estão soltos na beiradinha. Vamos fazer isso com todas as peças, tá? Tanto na de círculo, como a de triângulo. Se você não quiser fazer triângulo, minha amiga, você pode fazer o X também, tá? Fica aí a seu critério. Bom, pra costurar, eu usei a linha de meada e fui fazendo o ponto de caseado. Que todo mundo conhece esse ponto pra fazer peças em feltro, tá? E é bem simples. Você dá um ponto, entra na argolinha e puxa, que vai formando o caseado, tá vendo? Ó, você vem de trás pra frente, tá vendo? Ó, da frente pra trás, desculpa, e puxa. Tá vendo, ó? De frente pra trás, entra na bolinha ali e puxa. Tá, ó? Deixa um pedacinho ali pra você passar a agulha. Eu não sou muito boa nisso, tá, minha amiga? Eu não sou muito de fazer peças em feltro. Eu faço mais mesmo peças bem básicas, como joguinhos, esses tipos de coisas. Bolsinhas. Nada muito perfeito, não, no caseado, tá? Não é o meu forte, na verdade. Mas é bem simples, ó. Você passa a agulha, aí entra, assim, na argolinha ali que você deixa, tá vendo, ó? E tá feito o ponto caseado. Caso você tenha dúvida, procura aí no YouTube que tem milhões de vídeos ensinando pontos caseados, tá? É só você procurar aí que você acha alguém explicando com mais detalhe, né? Com mais experiência do que eu, tá bom? Essa parte realmente não é meu forte. Então, mas eu fiz da maneira que eu sei, tá vendo, ó? Nada perfeito, como é um joguinho, né? Pras crianças se divertirem, nada muito certinho. Porque o ponto caseado, as profissionais nesse ramo, elas medem, né? A distância, enfim. Mas não é o nosso caso, tá? Aí eu fiz toda a volta, tá vendo, ó? Aí, pra fazer o arremate, você entra com a agulha e sai um pouquinho mais lá na frente, tá vendo, ó? E puxa. Aí, você já fez o arremate. E corta bem rente a linha. Está pronto o nosso círculo. Nós vamos fazer isso cinco vezes, tá? E cinco triângulos. Tá vendo, ó? Bem fácil, rapidinho de fazer. Ok? Bom, minha amiga, vamos dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo. Que eu quero dar um recado pra você aí, que é artesã iniciante. Ou até mesmo uma artesã profissional, já avançada. Que tá com grandíssimo problema de vender esse artesanato. Isso é comum, tá, amiga? Quase todas nós temos problemas de vender. Mas, euzinha aqui, Debbie, tenho a solução pra você. Eu tenho um mini curso gratuito com sete aulas com a Karine Otto. É um curso maravilhoso, gratuito, hein, amiga? Pra você receber, pra você ganhar, é só você assistir o vídeo até o final, terminar de assistir o passo a passo. Que lá eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. É bem fácil, tá bom? Então, eu te espero lá. Bom, como eu já fiz os meus, já adiantei o passo, tá? Fiz todos eles, ó, cinco de cada. Agora, nós vamos reservar e fazer o jogo da velha em si, tá? Vamos pegar lá o nosso tecido, nosso feltro, nosso papelão que nós já recortamos. Tá? Aí, vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos as pecinhas. Vamos colocar o papelão no meio dos feltros e passar cola. Somente nas beiradinhas, usando cola quente, no papelão. Não é pra passar no feltro, na beiradinha, tá? Tá, ó, tá bem explicadinho aí no vídeo, ó. Só na beiradinha, tá? Vamos fazer isso dos dois lados. Ó, na beiradinha, no papelão. Tá? Não no feltro, ok? Porque o feltro nós vamos costurar também. Tá? Então, tá. Feito isso, nós vamos ver se tá tudo alinhadinho. Vamos pegar novamente a nossa linha de bordar e agulha. Tá? E vamos fazer o mesmo ponto caseado, tá? A mesma coisa. Passa a linha por dentro pra esconder o nozinho, tá vendo, ó? Volta a linha pra trás do outro tecido. E agora você vai começar a fazer o caseado. Como eu disse, eu não sou, não tenho experiência nesses pontos, não é o meu forte. Então, se você tem dúvida, procura aí como fazer ponto caseado no YouTube, que vai aparecer milhões de vídeos aí pra você. Mas, amiga, não tem segredo. Olha, vendo eu fazer aqui no vídeo, você vai conseguir de frente pra trás, deixa uma argolinha e passa a agulha por dentro e puxa. Só isso, tá? Nós vamos fazer isso, minha amiga, em todo o quadradinho do nosso jogo da velha, tá? Todinho ele. Ok? Ó, vai ficar assim, tá? Fiz, ó, no meu. O arremate é daquele mesmo jeito que eu falei. Passa a agulha por dentro, um pouquinho na frente e puxa. E corta a linha bem rente, tá? Então, tá. Agora, nós vamos pegar as nossas tirinhas de feltro preto de meio centímetro cada, quatro delas, e formar, tá vendo? O jogo da velha. E colar, passar cola quente em todas essas fitinhas, tá? Vai ficar assim, ó. Muito bem. Colei as minhas. Agora, essas sobras, amiga, você recorta também bem rente a plaquinha, tá vendo, ó? Vai ficar dessa maneira. Bem fácil, né? Então, praticamente... Praticamente, não. Já está pronto o nosso jogo da velha, tá? O que nós vamos fazer agora é a nossa bolsinha, tá bom? Então, vamos pra ela agora. Bom, vamos precisar de um pedaço de feltro, tá vendo, ó? De 38 por 21 centímetros, apenas uma vez. E dois, duas tirinhas de feltro, tá? De 34 por 2 centímetros pra fazer as alcinhas. E um círculo e um triângulo pra enfeitar. Claro, a linha e a agulha também. Bom, é bem simples pra fazer a bolsinha, tá? Nós vamos dobrar ela ao meio. Alinhar bem alinhadinho, tá? E vamos colar, primeiramente, as alcinhas. Você vai medir, mais ou menos, os dois dedinhos de cada lado. Dois ou três dedinhos, aí você escolhe. E vamos colar bem na pontinha, tá? Usando também a cola quente. Vamos fazer isso dos dois lados. Bom, teve um erro meu aí, que eu fui e já colei a lateral, tá? Não faça isso. Depois que você colocar as alcinhas, minha amiga, vamos colar os apliques primeiro, tá? Eu colei as laterais. Ficou difícil pra mim, depois, costurar esses apliques na bolsinha. Então, antes de colar a sua lateral, tá? Cole o círculo e o triângulo primeiro e costura, tá? Ó, eu fiz e não era pra ter feito. Agora, pra mim, costurar isso, minha amiga, deu o que falar, viu? Você dá uma coladinha antes, também, pra segurar os apliques na bolsinha. E começa a fazer a costura aí. Eu usei o ponto palito pra fazer. E eu demorei um pouquinho, viu? Então, não cometa o mesmo erro que o meu, tá? Faça antes de fechar a bolsinha. E vai ficar assim. Tá vendo, ó? Agora, depois que você colocou o aplique, que você fechou a bolsinha, nós vamos também fazer o ponto caseado nas duas laterais. É o mesmo ponto que usamos, tanto nas pecinhas, como no jogo da velha, tá? É o mesmo. Então, você começa ali, ó, pela parte de cima da bolsinha, e vai fazendo o seu ponto caseado, tá? Vai fazer apenas dos dois lados, tá, amiga? Na parte de baixo, não foi necessário fazer, ok? E é o mesmo ponto que eu usei nas outras peças, tá? Então, eu já fiz o meu dos dois lados, e ficou assim. Olha que legal. Não tem perfeição nenhuma, porque como eu disse, eu não sou boa nisso. E agora, nós vamos colocar as nossas pecinhas dentro da bolsinha. Está pronto o seu jogo da velha, amiga. Então, e aí, gostou da dica? Se gostou, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Ele é muito importante, e com ele, eu vou saber se você gostou ou não da dica que eu trouxe pra você, tá bom? E também, deixe seus comentários. Eu vou ficar super feliz em responder, tá ok? Então, é isso. E eu vou te esperar agora, minha amiga, lá no próximo vídeo, hein? Tchau! Então, o que você achou desse passo a passo? Bem facinho, né? E a dica, gostou? Se gostou, deixa um like aqui pra mim, amiga, que ele é muito importante, tá bom? Nunca se esqueça de deixar o like e também seus comentários, que eu amo responder todos eles, tá bom? Aí você está falando assim, Sim, né, Ebra? Para de não blá blá blá! Cadê o mini curso gratuito que você prometeu pra mim? Simples, amiga! É só você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar seu nominho, não esqueça de deixar seu nominho, que eu te envio na hora e também dizer que veio do meu canal, tá? Senão, eu não vou enviar. Brincadeira! Então, é só você clicar, que eu te envio na hora. Agora, caso demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, que eu devo estar ocupadinha, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom, amiga? Não esqueça do like, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau!